O bispo Dom Maurício da Silva Jardim fez um apelo às paróquias da Diocese de Rondonópolis para que trabalhem no sentido de fortalecer as ações de pastorais, movimentos e serviços da igreja que, de alguma forma, representem a defesa da vida. Foi durante a humilhada missa celebrada na Catedral Santa Cruz, no encerramento da caminhada pela vida e contra o aborto. A caminhada teve início em frente à matriz Sagrado Coração. Dom Maurício Jardim lembrou que a vida humana é um dom de Deus, por isso, inegociável e deve ser defendida desde a concepção até a morte natural, sem qualquer exceção ou pretensa justificativa. Nós queremos também nos manifestar como católicos, um não ao aborto, um sim à vida, ao cuidado desde a concepção até a morte. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso, vamos agora caminhar, demonstrando a nossa fé e nosso grito de direito à vida. No trajeto da caminhada, a reza dos mistérios dolorosos do Santo Terço foi a base das meditações sobre o papel da igreja, de cada cristão católico, da família, das autoridades políticas e da sociedade, contra qualquer mecanismo que se crie para abreviação ou eliminação da vida. Dom Maurício encerrou o sermão, chamando à frente do presbitério gestantes presentes na missa e pediu que as comunidades conheçam melhor o trabalho da Comissão Diocesana de Tutela e Proteção da Mulher e Criança em situação de abuso sexual e que cada um se comprometa em acompanhar e apoiar as gestantes em sua realidade cotidiana, sobretudo as mais necessitadas de cuidado, alimentação e auxílio no pré-natal. Música 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 Música